Oi galerinha, tudo bem? Aqui é a Marissa trazendo mais um videozinho pro canal E dessa vez eu tô jogando o jogo dessa raposinha linda pra gente conseguir deitar Como é que fala pra gente conseguir deitar, levar essa mini espirituzinha aí? Vem, a gente pula pra cá Pra cá, pra cá A gente veio aqui Bichão Ai daí bichão Vamo Vamo Agora que eu vi que dá pra subir aqui Peraí Que não tá dando pra subir Sabe, sabe, sabe Aí Oxi Eu acho que a gente tem que vir por baixo Ué Ai Que que é o tronco Ai Pula logo Preciso de alguma coisa aqui pra poder ajudar a subir Ai Ai, eu também não sei se isso aqui é outono ou verão Não 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 Hum Hum Sobe, sobe, sobe Ai, conseguimos Agora é só ir reto Pra ver o que vai ter de próximo A gente tá indo pra outro lugar Será que eu vou mostrar aquela parte Daquele lugar onde tinha árvore O nome disso daí Mas não sei o que é Tá, subi Tá, deu, eu fiz um negócio ali Ah, podia vir aqui mesmo Tá Segui Tá, agora eu começo A narradora que se falando Que a gente encontrou aqui A pequena semente Eu acho que sou semente das quatro Estas são espirituzinhas Vamos servir aqui O que vai ter Eu vou acrescentar do pau fresco Eu acho que o pau seria verão Ou inverno Não sei Alguma coisa Tá, isso aqui é como se as coisas de verão Acho que é verão Vamos lá continuar Qual que será que vai ser o próximo bicho Pra gente achar Porque a gente achou Uma cegonha E um urso Qual que serão os próximos Talvez o verão Será um leão E o outono Ah, o outono Não sei Se o outono fosse A raposa Seria bom É muito massa Por aí Qual que é o que aconteceu Fechou A gente não vai poder Passar lá de novo E daí O mini espiritu A mini sementinha Foi lá E levantou Aquela parte ali Quer dizer Como aqui fechou A gente não pode ir mais Lá pra aquele lado Mas eu não vou saber Que lado que eu vou poder ir Né Da próxima Esse negócio Quando se acertou No verão Acho que é verão Né Aqui E agora Vai acontecer A cutscene mais Bola de touras Vê aí Saiu Os dois Espirituzinhos Lá Que é o dia Primavera E o inverno Que daí vai ser O tálico De verão Eu acho Não sei Eu acho que é verão mesmo Daí o jeito que a gente tá A gente tá chamando a gente A mãe do rabo da rapazinha We're only halfway there So he'll have to put up with us For a while longer Maybe you should try to reassure him Eu vei Que que vai ser Se não me engano Ela tá mais ou menos Pra cá né Se é pra cá Que ela tá Ela tá aqui ó E daí Ah Daí a gente foi pra ela E aí E aí E aí Como é que eu vou fazer Ah, eu vou dar pra frente pra cá. Mas, eu posso fazer uma sugestão? Você poderia usar o poder das Seasons para chegar à entrada para esta caverna. Mas, é só uma sugestão. Você pode ir a qualquer lugar que você quiser. Ah, eu sei nada. Deixe aqui pra cá. Ah, entendi. Aí vai ter como a gente te mudar. Se a gente quiser verão ou outono. Não. É verão ou inverno. Vou ver o que dá pra fazer aqui. Tá aqui, mas tem aqui. Não sei se é pra cá que a gente tem que ver. Eu mostro uma parte longe que tem um cogumelo. Então, acho que não é pra cá que a gente tem que vir chover. Vou dar aqui pro inverno pra gente poder... Acionar o negocinho aqui. Me dê aí, pra que que serve isso daí? Eu vou não ser pra que que serve. Então, galera. Eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte. Não se esqueçam de se inscrever. E até a próxima, galerinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.